Aê, vacilão, essa aqui é pra você Eu sempre soube o que eu trouxe dentro do peito Respeito por vocês e defeito, irmão Amor dentro do coração, pra lapidar cada canção Os vacilão não tem o dom, mas deseja Se sente a oportunidade, é o primeiro que me pragueja Veja o contraste da situação Sentava na mesa comigo, dividia o mesmo pão Apertei a mão, chamei de irmão Fui sincero, no seu olhar enxergo coisas que não me disseram Desde o 990, nós era firme o bonde O bonde mais sincero, quem fecha não se esconde Por onde não fizeram, me disse cê tava onde Enquanto eu fui buscar o que eu quero Tolero suas mentiras dizendo que tu mudou Sempre fui, sempre sou esse moleque bom pastor Sem pagar de rimador, só rolou tempos atrás Nós era pra tá junto e hoje já não tamo mais Sei que errar é humano, mas o perdão é divino Se tenho fé, vou orando com esperança no meu menino Começamos pulando nos verme que vão partindo Morte pros leviando pra gente viver sorrindo A gente morre pra provar que viveu um dia Adia a morte pra sobreviver na correria Sobrevive com fé, por mané isso é magia Não erre pois o nosso bonde não dá anistia Eu comecei me destacar pro outro lado de morro agudo De menor já sabia o que é pior vivendo quase tudo Larguei os estudos, a rua sempre me guindou Me atraia mais do que a caneta e o computador Mais de dez anos passou, contei minha história Distante da tal, os coach moleque tempera a vitória Glória, ter suportado o julgamento Cada palavra sua não me fez um ex-detento Tem até tipo vento, que vem e nunca para Se bate com muita força, derruba os que não se prepara Joga a semente, continua no escorre Aqui o bagulho é doido, o sonho mal plantado sempre morre Vem e dorme no barulho, vê como é que tá Leal da 13 enraizado junto com DMA Cê não conseguiu colar, eu só lamento Agora o bagulho tá formado, não importa o fundamento Como colega, só as mentiras dizendo o preto mudou Sempre fui, sempre sou esse moleque bom pastor Pagar de rimador, só colou tempos atrás Nós era pra tá junto e hoje já não tamo mais Desvia, encaro de frente o meu defeito Respeito, mas nem todo mundo é desse jeito, irmão Os vacilão, traz o mal dentro do coração Sem compaixão, investe na traição São várias armações, não sabem o que deseja Trai o próprio irmão por causa de uma cerveja Veja o contraste da situação Eu nem me lembro quantas vezes que eu te estendi a mão Amigo feito cão, pitbull, eu não quero Apago meu passado e ficamos no zero a zero Eu só espero que não cruze o meu caminho Se eu não posso andar com bem, prefiro andar sozinho Eu não colero, só as mentiras dizendo o preto mudou Sempre fui, sempre sou esse moleque bom pastor Pagar de rimador, só colou tempos atrás Nós era pra tá junto e hoje já não tamo mais Eu não colero, só as mentiras dizendo o preto mudou Sempre fui, sempre sou esse moleque bom pastor Pagar de rimador, só colou tempos atrás Nós era pra tá junto e hoje já não tamo mais O que é isso?